Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no nosso canal, pessoal. Nesse vídeo quero passar pra vocês uma sugestão de configuração de PC Gamer na faixa de 3 mil reais pro pessoal que quer dar aquele start na vida, no mundo de PC Gamer, ao invés de quem sabe comprar um console, né? Tenho visto muitos comentários aí nesse sentido, pô, console ali, 3 mil, PCzão, 3 mil, PCzão, né? Vamos ver o que dá pra ser feito aí com esse orçamento, tá? Então antes da gente continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda pros seus amigos aí que querem comprar um PC Gamer nessa faixa de preço. Eu vou explicar tudo pra vocês a questão de linha de raciocínio e também dizer pra vocês o que vocês podem fazer no futuro porque o meu conceito, o conceito que eu gosto de trabalhar é aquele de longevidade porque não adianta você comprar um PC ou qualquer upgrade que você venha querer fazer, tem que trocar um monte de peças. Então não. Geralmente, no máximo duas peças é o que você precisa trocar, que seria uma placa de vídeo e um processador mais forte, o restante inteiro você mantém por um tempo indeterminado, tá? Então essa é a pegada que eu gosto de trabalhar. Quero falar pra vocês também o seguinte, eu vou deixar na descrição o primeiro link. Esse link vai te levar pra nossa página dentro da Amazon Brasil. Dentro dessa página eu vou preparar pra vocês a mesma thumbnail aqui desse vídeo pra que vocês possam acessar as peças dessa configuração de PC Gamer de 3 mil reais. Mas não tem só isso lá, tem várias coisas por lá. Tem acessórios úteis, tem um monte de coisas. Por exemplo, nós montamos o PC recentemente do Chicão, do Corinthians e do Taco. E aí acontece o seguinte, às vezes, pô, qual que é o PC desses caras? Os links estão todos por lá, com thumbnail, tudo bonitinho, tudo organizado aí pra que vocês possam acessar e serem bem felizes, tá? Mas é basicamente isso. Falando nisso, uma outra coisinha, um detalhe especial, tá? Só pra lembrar todos vocês, depois que vocês montarem o PC de vocês, também é importante ficar protegido. Nós somos parceiros aí da Kaspersky, que é a melhor solução antivírus do planeta. Então se você ainda não tem antivírus, você pode comprar o seu Kaspersky. Na descrição também tem o link, cupom de desconto e custa muito baratinho pra você ficar realmente protegido. Então quando montar o PCzão, põe antivírus, fica em paz, 100% protegido, tá? Vamos lá. PC Gamer, turma, na faixa de 3 mil reais. O que que eu recomendo, o que que eu gosto aí de usar de peças nesse sentido, tá? Tem coisas que você pode até dar uma economizada, outras nem tanto. O problema de certos tipos de economia em certas peças é que, como eu falei, depois você quer fazer um upgrade e tem que trocar mais de uma peça. Então não é muito adequado isso daí. Agora, se você vai começar com o PC nessa faixa de preço, ainda vale a pena o AM4. Ele é muito bom, vai durar muito tempo, ainda mais tendo a opção de upgrade no futuro para o 5800X 3D. Então eu vou preparar pra vocês esse conteúdo com a ideia de fazer o upgrade depois, lá, quando vocês puderem, pro 5800X 3D, se precisar. Mas o primeiro upgrade seria a compra de uma placa de vídeo e o segundo, por último, o 5800X 3D. Esse computador aqui, ele vai ser composto por uma B450. No momento, nossa, minhas canetas, elas já estão, né, dizendo adeus. Eu vou começar a colocar de lado pra não esquecer isso aí. Uma B450M, dá até vontade de reescrever aqui, né? Por que B450, por exemplo, e não uma A320 ou A520? A320 e A520, elas são bloqueadas pra que você faça o PBO, né? O PBO, na realidade, é um overclock, só que bem feitinho, só traz benefício e nenhum malefício. Não vai estragar seu computador, não vai diminuir vida útil dele. Então vale muito a pena, tá? Você forçar a B450. Que, na realidade, é assim. Atualmente, né, a que nós vamos utilizar na montagem de um PC nessa faixa, tá custando aí os seus, sei lá, 580 até 620 reais. Então é uma excelente pedida. E essa placa-mãe no futuro, ela vai bem com quase todos os processadores aí da linha M4. São raríssimos os casos que não vai, que não seria um bom casamento. Mas o que nos interessa na grande realidade é, suporta sim 5800X 3D no futuro de limite, tá? Então é uma placa-mãe que você compra uma vez e você não precisa mais se preocupar com placa-mãe, entre aspas, nunca mais. Esse nunca mais, geralmente, é 5, 7 anos, né? É bastante tempo aí pro pessoal que não quer ficar trocando um monte de coisas, tá? Então o limite dessa placa-mãe seria o 800X 3D. Mas pra começar aí a vida na jogatina de vocês, o melhor processador no momento, visando aquele custo-benefício excelente aí, seria o 5600G. O Ryzen 5600G tem uma placa Raiden integrada dentro dele, que é a Vega 7. 7 significa 7 unidades computacionais dentro aqui do processador. Aqui seria o processador, dentro dele, essa arquitetura monolítica aqui, aqui dentro do silício, tem uma porção onde está quem? Está essa Vega 7. O restante é núcleo, o restante das coisas que ele precisa. Controador de memória, controador PCI Express, por aí vai. Esse processador, ele tem 6 núcleos com 12 threads. Só uma referência pro pessoal que já teve ou já viu algum amigo que tem. Ele é mais forte que 3600 e 3600X, 3600XT. E ele é 5,7% mais fraco do que um 5600X, então é uma pedida excelente. Agora, eu disse IPC na faixa de 3 mil reais. Existe a opção de já fazer o salto para o 5700G, que também é uma pedida excelente. Porque o 5700G, turma, aqui é quase o mesmo esquema, só que a Vega dele é a Vega 8. 8 unidades computacionais, isso dá uma FPSzinha a mais, não é muita coisa, tá? Mas dá uma melhoradinha no desempenho. E o 5700G, ele tem 8 núcleos com 16 threads. Aí, a referência, se a gente for comparar com os outros processadores, é a mesma. Ele é mais forte do que um 3700X, 3800X, 3800XT, mas é 5,7% mais fraco do que um 5700X. Então, essa é a referência, ou seja, um excelente processador. Aí, de repente, você me pergunta, Tito, esses processadores aí, você disse que eles têm a Radon Vega 7 aqui, ou Vega 8, dependendo do processador, em uma porção dele aqui. O que vai acontecer o dia que eu colocar uma placa de vídeo aqui, dedicada no meu computador? Quando você não mexe nas opções da BIOS relativa à placa de vídeo integrada, e você vem com a sua placa de vídeo e instala na sua placa-mãe, automaticamente, essa porção é desativada pela BIOS. E aí, você para de, como é que eu posso dizer para vocês, dedicar um pedaço da memória RAM do seu computador para a placa gráfica integrada. Então, muitas das vezes você tem, sei lá, 16GB, já vou falar sobre isso, a quantidade de memória. 16GB e você vai, ah, 15,4% utilizado, certo? Aí você vai, põe uma placa de vídeo e vai voltar a ser só 16GB aqui direto, tá bom? Não precisa fazer nada. Outra dúvida aqui, ainda vejo que o pessoal tem. Se esse cara tem uma placa de vídeo dentro dele e eu estou colocando mais uma, elas podem somar desempenho? Não, isso não existe, isso não acontece, tá? A única coisa que você pode fazer nesse caso, se você quiser, é tendo uma placa de vídeo e tendo a integrada, ou seja, um CPU com G aqui, você pode, depois de instalar ela, entrar dentro da BIOS e ativar a placa gráfica integrada. E o único benefício é multimonitores, porque a partir do momento em que você já tem essa placa de vídeo e ativa a integrada, você consegue usar as saídas de vídeo tanto da sua placa de vídeo quanto da placa-mãe que você está utilizando ao mesmo tempo, mas não se soma a desempenho, tá bom? Importante lembrar isso aí. E, estando ativada, vai estar comendo um pedacinho da sua memória RAM. Então, falando em memória RAM para vocês, nesse momento, né, nesse momento, estamos aí no processo de migração para aplicativos, programas e jogos que consumiam seus 10, 12, 8, 9, 3, 14 giga para cima de 16. Não vou dizer que consome 32, não. Mas já estamos ali naquele processo em que vai montar um computador novo hoje, a diferença não é muito grande, monetária, para que ao invés que você coloque 16 giga, você já venha colocar 32. E outro detalhe importante, ainda vejo algumas pessoas passando sobre isso. Eu venho aqui nesse nosso vídeo e falo, coloque 32, porém, duas memórias de 16 gigas a fim de buscar uma estabilidade. Por mais que a placa mãe tenha 4 slots, preencher os 4 slots força bastante o controlador de memória que está dentro do processador. Então, de repente, você colocar 4 memórias aqui, pode ser que fique instável. Tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não conseguem. Isso não é uma ciência, uma matemática exata. Isso é pura loteria. Então, se você é aquele perfil de cara que não quer arriscar, não quer ter dor de cabeça, compre duas de 16. E falando em duas de 16, a frequência para esse caso aqui é 3.200. Acima disso, muitas pessoas têm aparecido não conseguindo subir. E esse é outro problema também. Agora, por fim, não só isso. Memória, seja DDR4, seja DDR5, vocês precisam comprar de marca conhecida e qualidade. Memórias de marca desconhecida tendem aí a ter problemas de estabilidade com os Ryzen. Mas não se preocupa, no link lá eu vou deixar as memórias que eu recomendo. Você vai e compra duas. Falando em compra duas, eu vejo algumas pessoas também, às vezes, por uma questão de orçamento, a gente entende isso aí, claro, não tem muito o que falar sobre isso. A placa mãe tem os seus 4 lotes. A pessoa quer montar o computador. Aí ela, vamos supor, acompanha toda a nossa série aqui. Vai ter montagem do PC, teste e tudo mais. Só que nesse momento ela só pode comprar uma de 16. Quando você está usando uma memória só na sua placa mãe, o seu acesso à memória, neste caso aqui da DDR4, ele acontece em single channel. E o que acontece nesse caso, então? Já que você está acessando em single channel, você tem metade do desempenho em jogos que era para você ter, naturalmente, se você tivesse duas memórias. O acesso fica em 64 bits, sendo que era para ser em 128. Então, se por acaso você vier montar o computador e, infelizmente, no orçamento não permitiu comprar duas de 16, saiba que vai dar diferença do que você vai ver aqui nos vídeos do PC. Porque você vai estar tendo metade do desempenho que era para você ter por estar usando uma memória só. Quer resolver isso? Compra duas. Paz. Resolve 100%. Então, nós já falamos aqui placa mãe, processadores. Esses dois vão estar na lista, os 5700G, os 5600 e 5700G. Então, vocês escolham baseado no orçamento. Placa mãe que eu recomendo vai estar. Memórias que eu recomendo também vai estar tudo por lá para que vocês façam essas boas decisões. Agora, vamos conversar o seguinte. Fala sobre armazenamento. SSD M2 NVMe. Armazenamento é uma coisa muito pessoal. Se eu pudesse dar a minha sugestão para vocês, tenta já pegar 1TB. É difícil hoje um usuário conseguir encher 1TB, mas não é muito difícil hoje um usuário encher 500GB. E essas são as opções que nós temos. Existe uma diferença de preço? Existe. Às vezes é quase o dobro do preço do 500. Só que é aquela coisa que você vai comprar uma vez. É uma vez para tempo indeterminado. Às vezes você fala, pô, o 500 me atende. Certo. Daqui dois anos, será que ele vai te atender ou será que você tem que ficar deletando coisas para instalar jogo novo? 1TB é muito mais fácil gerenciar isso. Então, tenta colocar isso na balança. Agora, se o orçamento dá para comprar... Vamos supor, se você viesse comprando 1TB e pudesse colocar só uma memória, não. Você vai comprar o 500 e vai colocar duas memórias. A prioridade está aqui. Vejam que na ordem com que eu estou falando as coisas aqui sobre as peças, eu estou colocando a lista de prioridade lá em cima. Placa-mã ideal para levar esse cara. Aqui você escolhe orçamento, ponto. E a dica das memórias RAM. Então, estou indo pela lista de prioridades para que você faça as melhores decisões possíveis. Falando agora em melhores decisões, eu vou deixar também esse SD que eu recomendo. Vou deixar um de 500 e de 1TB você escolhe. Gabinete. Eu vou deixar duas opções de gabinete. Uma é o Archon, Archon, sei lá, enfim. Archon, que é o que nós vamos usar. E o outro é o Duo Face. É o que está tendo disponível hoje como sendo de muita qualidade. Existe uma pequena diferença de preço entre os dois. O Duo Face é bem superior. Então, se puder, salte para o Duo Face. Não que o Archon, enfim, seja ruim. Não é isso. Ele é bom. Mas, por exemplo, o Duo Face já vem com duas ventões de 140 na frente e vem com uma na traseira. O fluxo de ar está perfeito. Porque no futuro você vai colocar um water cooler que está lá em cima quando você fizer o upgrade para o 800 3D. Enquanto você não fizer esse upgrade, você vai estar usando esse cara ou esse cara com um air cooler que eu vou recomendar para vocês que custa, sei lá, 160 reais e abaixa coisa de 20 graus em comparação àquele cooler box Slim que vem nesses processadores, mas que a eficiência dele é péssima. Então, comprando esse air cooler, você tem uma vida tranquila com esses caras sem pensar em comprar ventoinho porque no gabinete já vem e no futuro é só colocar o water cooler. Outras diferenças é que, por exemplo, no futuro você vai querer colocar o 800 3D e de repente você quer colocar uma placa de vídeo larga. O Duo Face suporta a placa de vídeo 30 centímetros de largura? O Archon não, é 30. Então tem essa limitação. Aí é você decidir, fala, não, acho que eu já vou saltar para o Duo Face. Não, o Archon para mim está bom, eu não vou pegar e colocar um PC tão high-end assim, está tudo bem. Ambos são bons, mas Duo Face é melhor. São faixas de preço diferentes. Então, só atenção, você vai tomar essa decisão entre os dois, seja, achei esse mais bonito, coisa do tipo, mas os alertas ficam. Dependendo do que você está fazendo no futuro, você escolhe. Então está aqui. Nós já falamos aí de basicamente quase tudo. Gabinete, air cooler e eu vou deixar também a sugestão de Watercooler 240 para o futuro. Este cara não é nem um pouco obrigatório para 5600G, 5700G. É só para 5800X 3D. Então você pode muito bem ignorar esse Watercooler. Vamos só levantar alguns pontos aqui bem interessantes. Eu quero só voltar a falar de memória de novo, porque eu não quero que ninguém compre só uma de 16, às vezes por limitação de orçamento. Então vamos supor, se você colocar tudo do mais barato, eu coloquei o 5600, coloquei o SSD de 500, o gabinete mais barato, que também vai ser bom, sem problema, e ainda falta dinheiro para a memória. O cooler ainda é dispensável nesse momento inicial. Esse 160 você coloca na memória. Foco total em duas memórias. Porque uma memória só, o desempenho é sofrível. Porque o cooler box é ruim? É, esse abaixa 20 graus do box? Abaixa, mas não vai estragar o seu computador ou você usar por um período curto de tempo o cooler box. Você pode usar, mas é recomendável que compre aqui o aircooler, tá? Só quero levantar de novo isso. Foco total em duas memórias, para vocês não terem problemas. Tirando isso aí, o que falta aqui para nós, né? Já falamos de basicamente tudo, só falta fonte de alimentação. Eu vou colocar para vocês as duas melhores opções de 550 watts e 650 watts. Lembrando que 550 mesmo com 800 3D, o limite é uma 4070 no futuro. Que é muita placa, é muita placa de vídeo. É muita placa de vídeo, tá? Inclusive, quando eu colocar 4070 pode usar com 5600? Pode, mas vai ter um gargalinho aí. Aí o ideal é saltar para 800 3D, tá? Um exemplo. Fonte de 650 watts, o limite é 4070 Ti, que também é muita placa. Ambas acabam sendo muito bem empurradas pelo 800 3D e no geral pelo 5700G também fica legalzinho, mas o ideal ainda é esse cara aqui, tá? Agora, você pode colocar com 4060 Ti, 4060, 3060 Ti, 3060 12, 3060 8GB, sem nenhum problema, que vai ficar excelente com esses dois caras aqui, porque o restante inteiro está bem casado e ainda vai ter as otimizações que a gente vai fazer, tá? Então, é basicamente isso. Aqui você tem o PC ideal para não trocar mais nada. Comprei o 2.16, isso aqui eu esqueço por 5, 7 anos. Comprei essa placa-mãe, posso colocar até esse cara no futuro, né? Então, assim, comprei de 1TB, eu vou esquecer que SSD existe, porque isso aqui nunca vai encher, tendo um pouquinho de disciplina, né? Mas é basicamente isso. Vou deixar as melhores opções para vocês, vocês escolham aí com sabedoria, tá bom? Vou deixar um vídeo aqui também no card sobre um detalhe que o pessoal sempre pergunta a respeito de compra internacional dentro da Amazon. Quando tem a sinalização que os impostos já estão incluídos, se por acaso no rastreio o objeto chegou e apareceu uma taxa, o vendedor é obrigado a pagar a taxa. Aí você entra em contato com a Amazon, enfim, resolvem lá. Mas, ao mesmo tempo, muitas das vezes tem no próprio Brasil essa peça já disponível. E naquele vídeo de compra internacional que eu deixei no card, vocês aprendem como fazer essa pesquisa da melhor maneira possível. Porque eu coloco na listagem, mas às vezes muda sozinho, eu não tenho muito controle sobre isso, tá? Infelizmente é uma coisa que acontece. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.